O Executivo Municipal de Itatiba do Sul anunciou esta semana mais uma obra asfáltica. Essa é uma obra aqui no distrito de Sete Lagoas, são 500 metros de asfaltamento que a gente vai fazer aqui no interior do município de Itatiba do Sul, recursos financeiros de emendas parlamentares, a gente sabe que aqui a comunidade, todo o trecho dá um quilômetro e meio, então é um terço da obra que será feita neste ano, mas obviamente com a indicação dos próximos anos de concluir todo o trecho do distrito aqui do povoado de Sete Lagoas. Obra muito importante para o município como um todo, mas especificadamente aqui para a população aqui de Sete Lagoas. Vai melhorar a qualidade de vida do povo que reside aqui, valorização dos imóveis dessas pessoas, consequentemente também a população sendo beneficiada diretamente aqui no distrito do povoado de Sete Lagoas. E conforme o tempo vai passando, vocês vão aumentando a distância? Naturalmente, devagarinho, ano a ano a gente vai procurando atender todas as demandas da nossa comunidade e aqui não é diferente. A moradora Neiva Copersini declara que se sente feliz pela iniciativa do governo municipal, que trará qualidade de vida e melhorias no dia a dia dos itatibenses que residem na comunidade. Como a gente saiu daqui a 24 anos, a gente sempre esteve aqui e a situação nossa aqui sempre foi precária porque muita poeira, né? Poeira e nós temos as casas perto da estrada e isso vai facilitar muito a vida da gente. Por causa do povo, melhor para as crianças, é bem difícil isso para as casas e mulher que é conforto e casa limpa, né? Então vai ser muito bom esse asfalto para nós aqui. A população é pequena, o distrito é pequeno, mas um distrito que se importa com a comunidade. Os nossos prefeitos aqui, hoje é o Polaco e o Célio, mas eles se importam com a nossa comunidade. Então é isso que importa, né? Que estamos juntos e vai para frente o município assim, com os prefeitos cuidando da comunidade nossa.